Depois do 25 de Abril, abrimos isto para as crianças, isto aqui era a escola, era Santo Republicano de Otoma Galhais Lima, era a escola, fui lá aluno da primeira classe, antes da primeira classe era a Pinha, Pinha, como é que se chamava aquilo, a gente estava lá, depois passava para a primeira classe, para a segunda, terceira e tal, e estive aqui depois em 28 de Maio, o Salazar tirou o centro, porque isto é literário inscrito, património do Estado, tirou o centro a este, acabou e fechou, depois só no 25 de Abril é que a gente abriu, era contra o Governo do Salazar, quem era a favor do Salazar era salazarista, vinha à conta deles, estava tudo bem, agora os operários é que levavam nas orelhas a tudo para trás, nem aumentos, nem nada, era tudo assim, e a gente vinha defender a nossa classe, e eu ajudei, a coisa que não havia, foi o Dia Mundial da Mulher, cá em Portugal não havia, e a gente conseguiu fazer isso, cá para Portugal, o Dia Mundial da Mulher, foi a gente que organizámos isso, a nossa! A nossa! A nossa! A nossa! A nossa! Muito bom! Mas nada! Vamos muito para o lado, mas enfim, é vida! Pai! 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 Pai Pai! 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 É uma mudança que eu não concordo, os senhores venderem as coisas, as pessoas já de idade e vai-se tudo e mora e os bairros vão acabando, por causa dos turistas virem para cá, os senhores só querem dinheiro, só vêm dinheiro, o resto não interessa, não pode ser, no resto é a única mudança que eu não concordo. Se nós portugueses não continuamos com isto, tem este caso dos santos populares, é os turistas que vão fazer os santos populares, é os turistas que vão descrever lá na Avenida da Liberdade, não, somos nós, bairristas do bairro, por isso isso vai acabar, não é? Os nossos filhos querem uma casa no bairro, não há, têm que ir para fora do bairro, portanto não têm vida para depois virem fazer isto, não é? Portanto, isto tem tendência a acabar, que é uma tristeza, porque isto é a nossa cultura, é a cultura de Lisboa. Eu gostava de perguntar era aos senhores, quando esta invasão de turistas acabar sobre as casas, querem comprar as nossas casas, quando eles se forem todos embora, o que é que os senhores vão fazer, porque depois ninguém quer vir para Lisboa morar. Agora é tudo muito lindo, porque há muito dinheiro, mas daqui a uns anos, será que vai haver cita de dinheiro? E depois os senhores fazem o quê? Depois já metem rendas a cem anos, e não a mil como estão a pôr. Claro que não sou eu que vou alugar, nem é um filho meu que vai alugar, que ganhou a ordem de mim, porque o senhor, como comprou o prédio, há pouco tempo, entendo que essas pessoas haviam de sair, saíram, porque é um senhor que fez um dos adares, tem uma casa que é para turistas, e outra casa que está aí, obras que não vão fazer para turistas também. E as pessoas foram filmadas. E uma dessas pessoas nasceu aqui nesta rua, pequeno de três. Nasceu nesta rua e agora tem seguido uma hora da chave. É um dia de cada vez agora. Menina, eu só estava a espreitar. Todas as casas que vagam é para hostes. Pois é. Está a ver? E este que há é fora daqui, e muito caro, acho que ele ganha 600 euros, só 600 euros é a casa. E come o quê? E vive o quê? E paga as contas de quê? Não há casas baratas aqui? Porque enquanto o seu filho não tem uma casa de 400 para alugar, esse senhor, o próprio senhor, eu faço um hoste, e numa noite ganha esses 400 euros. Este prédio aqui está vago. Este, o meu, tem a três casas vagas, tudo da câmbra. E eles diziam que não têm casas. Aqui no bairro há N de casas fechadas. Eles podiam alugar com uma renda mais em conta. As pessoas faziam as obras conforme pudessem. Mas não. Está tudo fechado. Gastaram é dinheiro e está aqui fechado. Não fazem obras nem alugam. Mas está bem vindo. Despejar as pessoas que estavam lá. A gente a morar e despejaram-nos. E tanta gente a precisar é de casa aqui e eles não alugam. Está a ver? É para vender. Para vender ou para hostes. Está vazio. Só está louco. Partiram tudo lá dentro. As paredes. Não tem nada. Partiram tudo. Não tem nada. Tem aquela paredes. E está vazio. Pronto. Só tem à volta. Por dentro não tem nada. Não tem nada. Nem paredes. Nada. É para comprarem. Já acabei a ver um chines ali. Aquele que eu vi. Vinha com a câmara. Com uns papéis. E os chineses esteve a ver. Abriram. Foram lá dentro ver. E os chineses esteve a ver. E os chineses esteve a ver. Eu vivo aqui, não é? Portanto, estou no centro da gentrificação daqui do intendente. Eu própria vou sofrer disso. A minha senhoria vai me convidar para sair. Porque este território, que era o lixo da cidade, agora é demasiado luxuoso. Agora não dá para Lisboetas. As casas estão... Os arrendamentos estão muito faltos. Ou não se fazem. Porque quero todo este sistema do alojamento local. De fazer muito, muito dinheiro. Já ninguém quer famílias. Então as famílias estão-se a mudar todas daqui. Já não tenho muitos vizinhos. Eu moro aqui mesmo na praça. Mas não tenho propriamente vizinhos. Os cafés são todos cafés. Pagas um euro por um café. Ou dois euros por um café. Já não há... Já não há bairro. Não é? Já é este consumismo turístico. Já não bebes uma mini. Agora bebes coqueteles. É tudo assim na outra... Já moro aqui há... Desde os 16 anos. Ora bem. Já morei. Já morei ali naquele prédio que tem construção. Esta obra política, não é? Que António Costa vem para cá e muda o território. Faz obras, muda a praça. E o Largo vem com uma cooperativa cultural. Que vem fazer o aponte com estas pessoas. Que muitos anos viveram aqui com a droga e com a prostituição. E que finalmente podiam vir cá para fora e aproveitar. Também está a ser corrido daqui. Portanto... Ah, sim? Portanto, nós trabalhámos contra nós próprios. O nosso trabalho está-nos agora a morder. Agora fica o mesmo fixe. E agora já não há espaço para o Largo. Agora é uma coisa... Eu? Fashion. Trabalhei os últimos 30 anos. Trabalhei num café aqui no Largo. Agora também é uma... Como é que é? É vila, entendeu? Agora chama-se vila aqui no Largo. E tu o pastel? O pastel? Agora eu trabalhei... Trabalhei em 30 anos. O loja Larca. Fui reformada e tudo. Continuei a trabalhar. Até que o senhor quis a casa. Outros vieram para a rua. Viam empregados e tudo. E aí eu já não fui trabalhar mais para dar uma reformada. Algum dia tinha que deixar de trabalhar. Com setenta e três anos, algum dia tinha que deixar de trabalhar. Mas fez-me assim um bocadinho de diferença. Porque ainda estava bem. Ainda estava bem para trabalhar. Um trabalho que eu me dei. A gente quando deixa de trabalhar, parece que já não ia mesmo. Agora é gente, pronto, é uma... Estou-me reformados. Mas já não ia mesmo a coisa. Parece que eu depois de deixar de trabalhar, entrei em depressão. E não me queria convencer que estava a ver já que eu não podia ir trabalhar. Eu moro aqui mesmo na Praça do Entendente. Eu saio da minha casa e tenho 30 franceses. Não são dois, são 30. Num grupo, é um mar. Vamos ver, é mesmo... E depois é isso. Os serviços de apoio aos habitantes também deixam de existir. É isso. Para mim é muito difícil tomar um café a 60 cêntimos. Tem que ir aqui atrás. Porque todos os sítios... Sentas-te aqui no hotel em 1908 e 2 euros. Vem com dois pires. Por isso que percebes logo... Uou, isto vai ser mais caro. Pronto. É isso. E as cervejas e tudo. E comer-se uma refeição, aquilo é caríssimo. Portanto, começas a perceber que isto é um convite a desistir. Não ficares aqui porque é que eu não vou para o campo. Pago uma renda... Vivo muito melhor, não é? Tenho uma renda muito mais barata. Pronto. Os patrões também ficaram sem nada. Receberam pouca imunização. Para pagar as contas. Para dar... Pronto. Dividir por todos. E ficaram sem nada. Um só um moço. Ou foi para o desemprego. E aqui ficamos. E assim, a gente vai ficando sempre sem... Cada vez isto está pior. Antigamente havia muito... Muito trabalho. Por exemplo, havia os bares. Havia bares. E davam trabalho às pessoas. Limpezas. Eu vou fazer uma feira aqui na Rua do Bem Firmouço, por exemplo, no dia 7 de julho. Para os comerciantes, para trazer esta cultura, esta rua fantástica, não é? Que é uma rua altamente multicultural. Não sei se é a maior... A mais multicultural de Lisboa, não é? Fazemos todo este projeto. E a Junta de Freitas dizia que quer-me cobrar 750 euros para limpar a rua. Acabou-se o trabalho. E anda aí muita gente na miséria. Muita gente que ainda não tem idade de reforma, mas também não... Eu reformei-me. Eu com 65 anos reformei. Mas continuo a trabalhar. Mas há muita gente aí que não tem reforma, não tem nada, tem um rendimento mínimo, alguma coisa a qualquer. Miséria. Andam a dormir e perderam as casas. Perderam todos. Eu acredito que juntos somos mais fortes. Por isso estou pela união. Um mundo que se cria juntos. Acho que é isto. Neste momento é este o mundo que quer rindo. Um mundo que se vai fazendo com a humanidade. É, com todos. Mesmo com as feiuras de todos. Eu trabalhei muito para criar seis filhos. Criei-os. Estudaram. Estão bem empregados. Casaram. Têm filhos. Já tenho netas com 30 anos. Já tenho netas com 30 anos. E alguma mora aqui no bairro? Ele é mais sensato. Nenhum filho meu mora aqui. Todos foram morar para fora. Um mora em Benfica. Dois moram em Moscavide. Outro mora na Pontinha. Quer dizer, todos moram em centros diferentes. É assim, nem que seja um minuto por dia. Nem que seja um segundo por dia, nós temos a possibilidade de escolher. Olá, irmão. A minha casa está toda a cair. A Câmara não tem vergonha de ter uma casa. Tinha uma sala e dois quartos. Um maior e outro mais pequeno. Um corredor, uma casa de banho. Agora tenho que dormir na sala. Porque a Câmara não faz obras. A Câmara não faz obras, não é? Deixar a tudo cair. Fique cheio de humildade e tudo. E faz muito mal. Saímos de casa. Íamos sempre encontrando pessoas. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E agora? E agora sai? Vamos ao mini preço? Ao rito? Ao doce? Vamos e não. Não vemos ninguém conhecido. Não há uma pessoa conhecida. Mas às vezes morria uma pessoa. Depois alugava uma casa ou outra. É uma pessoa necessária. Nem sequer alugam-nos, sim. Mas é para fazerem alojamento local. E assim. Está ali uma sembrinha. Tinha uma casa. Agora nem um quarto tem. Não tem nada. Está ali. Não tem nem dinheiro para o quarto. A forma dela é pequena. E ele está doente. E ele está sentado. Está aqui. Ele tinha para comer uma sopinha. Banaca. Mas às vezes a gente apetecia ele falar assim com as pessoas. Sabe onde é que falam? Por internet. Vai só o Facebook. Vai por apoialaire. Vai por apoialaire. Vai por computador. E a minha companhia. Opovisão. O que é isso? Isso depende da mente, cada situação depende da mente. Algumas pessoas nunca conhecem como usar o iPad, Apple computador. É a tecnologia mudança, a word mudança, o tempo mudança, o tempo mudança. A tecnologia mudança ainda não vem cada ano, cada três meses. Depois de três meses mudança, 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 mudança. Então, como você pode dizer que essas construções nunca mudaram? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Um tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Me spectrum, acima de uma, atingir até uma... Pode ser bem, e agora ou seja, não tem como agora. Então, como você quer fazer, A gente vai precisar de um saco turístico mas não tantos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL